Música É isso aí pessoal, estamos voltando com o nosso segundo bloco do programa Ensaio Musical Hoje aqui com a banda Arval E a gente terminou o primeiro bloco, você que perdeu aí, vai poder assistir depois no Youtube A gente terminou conversando aqui, fazendo um bate-papo com o Rodrigo e também com o Kelvin Falando sobre as bandas que passaram e tal Bom, Tiagão, qual foi a sua última banda que você parou? Então, eu toco com uma galera assim, que nem o Kelvin também acompanha o pessoal Tipo o Arroz, né? Tá sempre acompanhando e tal Daí eu tô tocando, ultimamente eu tenho tocado bastante com a Lili Blumerants A gente faz toda sexta-feira lá em São Francisco, clássicos do rock'n'roll, anos 60, 70 No Aldeia do Caissaras E toco já há bastante tempo, já morei em Porto Alegre, morei em Minas Gerais também Então, por onde eu vou, tô fazendo barulho Legal, Itel, e aí? Então, eu tocava no Projeto 5, era mais um projeto mesmo, a gente teve uma carreira de uns 3 anos Tocando mais pop rock, surf music, reggae também Mas o meu grande projeto mesmo era Val Que era mais uma intenção, era o rock'n'roll Mas bem do começo mesmo Então, era isso aí Mais a música própria mesmo, pra poder mostrar o trabalho Que foi o que influenciou, assim, também Que era a nossa intenção, era fazer música própria Lançar o nosso trabalho mesmo, né? Nossa mensagem É, que é o legal, né, cara? Porque, assim, o cover é legal de você tocar um cover também, né? Mas o problema é que o cover vai ficar a vida inteira Não vai chegar a ter a identidade Botar alguma coisa no mundo aí, né? Sempre bom botar alguma coisa nova Mostrar o seu próprio trabalho, né? Produzir E o som de vocês é um som maneiro Um som legal Um som que tem pegada Um som que tem, né? E puxa bem esses anos 70 Ali mesmo ali Que é o... Nessa leva ali que a gente tava conversando aqui fora Até vamos mencionar já agora no ar Quais são as influências musicais de vocês aí? Da banda, tal? Quando a gente começou Vindo e tocando aqueles clássicos Que é Led Zeppelin, Pink Floyd, Doors Essas coisas que a galera gosta de ouvir no bar mesmo E aí... Mas fora isso, eu gosto bastante de Atrotal É uma banda que me influenciou bastante Assim, questão de composição e tal Que é o que eu boto pra ouvir Pra me divertir em casa Pô, eu vou pedir um negócio pra vocês aqui Pra quebrar um pouco esse bloco aqui Doors Sai um trechinho de Doors aí Só pra gente fazer Só pra mostrar pra galera de casa Que o cover também rola também Pode ser? Pode ser Banda Arval fazendo um... fazendo um Doors pra gente aqui Isso aí, muito legal, pô. Tocaram Dors aí, me mandaram bem. E agora, pô, vamos ver a música de vocês aí, né? Qual vai ser o nome da música que vocês vão tocar agora? Além das aparências. Qual que é a faixa do CD? É a terceira faixa. Simbora, Banda Arval pra vocês aí. Let's go. Uma vez entenderam o seu nome que habita por detrás da maquiagem social. Se os peixes tivessem asas e as aves que eram mais. Se a gente usasse a cabeça e não existissem guerras. A classe social desigual. 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 通 들 sp do CD. Comenfranchit bar. Qualquer coisa também? A classe social desigual. A classe social desigual. A classe social desigual. Enfodus. Destinos de vontades alheias Desejos presos no recôndito de cada ser Regras, tabus, rótulos, pra quê? Se é no silêncio que o artista faz acontecer A vida nada mais é que um musical ou um teatro Onde cada um é o mocinho da sua história, um astro Não aquele que leu o roteiro e da vida o personagem Mas que possui a vida e brinca com ela como uma miragem Uma miragem real que acontece e desaparece Como definir o tempo que a vida nos oferece O que passar, passou O que passou, passar Passava O que passava, passar e tudo Daquilo que foi dito é passado E agora o Zé Zé Saber Vermos o antes, o agora ou o depois Isso aí, não sai daí que a gente volta já já com mais banda Arval pra você Música 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 Música